Tudo é triste em meu viver Não consigo nem sonhar Eu não queria te perder Pois teu amor é tudo para mim Nathalie, Nathalie Não estás mais aqui Nathalie, sem amor que farei Nathalie, Nathalie Já tentei te esquecer Foi tudo em vão Não sei viver sem ti Pode ser que exista alguém Ocupando meu lugar Mesmo assim esperarei Pois eu pensei Não sei viver sem ti Nathalie, Nathalie Nathalie, sem amor que farei Nathalie, Nathalie Já tentei te esquecer Já tentei te esquecer Foi tudo em vão Não sei viver sem ti Não sei viver sem ti Nathalie, Nathalie Já tentei te esquecer